Vamos tratar agora de um assunto bastante delicado que envolve saúde pública. Uma discussão muito delicada acontece em torno dos leitos de UTI neonatal em Teresina. Algumas mães protestam pela possibilidade de fechamento desses leitos numa eternidade do bairro de Seu Arco Verde. O Ministério Público não prevê diminuição no número de leitos existentes, mas as propostas de modificação estão em andamento. O Ministério Público está fiscalizando para garantir que não haja diminuição de vagas na cidade de Teresina. A repórter Indira Gomes é quem traz as informações. O espaço físico da UTI neonatal da maternidade Uau Ferraz ainda está em obras. A reforma não tem previsão para acabar. Também não há certeza se a sala continuará abrigando uma unidade de terapia intensiva para recém-nascidos. A UTI está instalada provisoriamente na maternidade do Buenos Aires desde que uma chuva forte provocou um curto circuito que danificou o gerador e comprometeu o sistema de distribuição de oxigênio no mês de abril. Os bebês foram transferidos e não tiveram problemas. O filho de Dona Francisca e a neta de Dona Maria nasceram no Buenos Aires e estão na UTI neonatal. As famílias se preocupam com as informações de que os bebês seriam transferidos e a UTI fechada. Sou mamãe, só quero o melhor para ele. Então, eu queria que reabrisse o Cianca, não só para ele, mas para as outras crianças que estão em estado de grado. Porque a Evangelina Rosa não tem capacidade, ela já está lotando. O problema que a gente tem que acontecer é que se tirar daqui e levar para um lugar pior, né? A gente quer que leve para o melhor. Para onde ela está, ela se recuperar para a gente levar para casa. O Ministério Público garante que Teresina não vai perder o número de 27 vagas de UTI neonatal. Isso é uma a mais que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde. Nós procuramos ampliar a atenção, a saúde da mulher e a saúde da criança. Se nós estamos falando de superlotação, como é que eu vou falar em fechamento de serviço? Há uma incongruência, elas podem ficar tranquilas, porque o que se está discutindo com o município de Teresina é a ampliação do serviço e jamais o fechamento. Após a reforma, a UTI neonatal da maternidade do Dirceu pode voltar a funcionar. Mas foi cogitado que todos os leitos de UTI neonatais ficassem com a Secretaria Estadual de Saúde e as maternidades municipais assumissem apenas as 15, que são as unidades neonatais de cuidados intermediários. Hoje, Teresina tem 20 leitos de UTI neonatal na maternidade Evangelina Rosa e 7 instalados provisoriamente na maternidade do Buenos Aires. Ainda não foi definido se as UTIs das maternidades municipais serão fechadas. Está sendo resolvido ainda, quando nós terminarmos essa adequação do espaço lá na nossa maternidade, se esses nossos bebês de UTI vão voltar para a nossa maternidade ou se vão para a maternidade de alta complexidade. Essa decisão não foi tomada ainda, mas enquanto isso, não há necessidade de desespero, não há necessidade de as mães ficarem preocupadas, principalmente porque os bebês delas estão sendo assistidos do mesmo jeito. Não houve nenhuma mudança. Está sendo feito um estudo, um desenho da rede, um levantamento da quantidade de leitos, se realmente essa proposta é a melhor, certo? Então, se essa for a melhor proposta para todos, ela vai ser acolhida. A maternidade Evangelina Rosa inaugura mais 10 berçários de UTI neonatal na próxima segunda-feira. Outra medida para melhorar o atendimento na capital é fortalecer a rede no interior. Parnaíba tem 10 leitos, Picos ganhou 10 há 3 semanas e Floriano deve abrir em breve outros 10 berçários de UTI neonatal. Aqui na capital, a gente está trabalhando em caráter de urgência para entregar mais 10 leitos de UTI neonatais na maternidade Evangelina Rosa. Nós acreditamos que segunda-feira vai dar para inaugurar. A obra está sendo finalizada. Doutor Macedo, que é o novo diretor da maternidade Evangelina Rosa, A gente teve ontem uma reunião e a previsão para a gente entregar na segunda-feira esses 10 leitos.